A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. O Mastro Radial está sendo ativado. Vou ganhar tempo, Portador da Luz. Cuidado, Rohan. Nem você conseguirá detê-lo por muito tempo. Tem que haver uma forma de destruir essa coisa. Guardião, enquanto eu conseguir segurar as pontas, o Mastro Radial não poderá formar a conexão. Encontre uma forma de destruí-lo. Corra! E aí? O Mastro Radial está sendo ativado. E aí? O Mastro Radial está sendo ativado. Mastro Radial está sendo ativado. Vai! Osollipos! Tchau, tchau. Radião, enquanto eu conseguir segurar as pontas, o masto radial não poderá formar a conexão. Encontre uma forma de destruí-lo. Corra! É só isso que eles devem fazer? Tchau, tchau. 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 O Mastro Radial O Mastro Radial não pode ser destruído por armas convencionais, mas, como aconteceu antes, talvez eles não tenham contado com o Filamento. O Mastro Radial Atenção O Verde O Mastro Radial O Mastro Radial O Mastro Radial Não deram sinal! Ruze seu filamento! A hora é agora! Portador da Luz, destrua agora! Não, não dá. Então não tem escolha. Nem posso. A gente se encontra do lado de lá. Oh, o que você está fazendo? O Honra, ele... Ele escolheu o fim de um andante nebular. Ei, guardião. Pode recolher um núcleo nele? Eu... Vou precisar dele. Claro. Nimbus. Minha testemunha surgiram contra Deus. Nosso domínio do véu foi... Temporariamente comprometido. Você teme perder... Ingratório. Seu medo... Liga os angústia. Conhecemos a angústia. Viemos... Vindá-la. Você não tem um propósito. Você não tem um propósito. Por que teme buscá-lo? Esse medo... É sua fraqueza. Fraqueza? Minha fraqueza? Eu... Alimentei essa força com submissão... Brutal. Derrubei nos portões dos nossos inimigos. E me abocei do nosso belo brilho. E por que... Por que... Eu... Quis? Você tem o universo nas mãos. E o único ovo que consegue pensar para ele. Chega! Capture o véu. Nós criaremos o vínculo. Meu... Perdoe-se. O véu será seu. Sua vontade será feita. Monroírio... Água! Yurda! Noroínio! Transcrição e Legendas Pedro Negri Valeu pelo núcleo. Quando a gente assume a função e faz as modificações, começa a contagem regressiva. Dez anos podem parecer pouco, ainda mais pra você, mas é um tempo bem gasto. Vale a pena. Não lembro de nenhum andante que tenha ido embora antes da data de validade. Temos problemas maiores pra resolver agora. Precisamos restabelecer as defesas de Neomuna logo. Meus relatórios indicam que a Legião da Sombra tá tentando se aproximar da rede Vex. Além das vistas incríveis da época da inclinação axial, não sei por que motivo estão fazendo isso. Mas não vamos esperar pra descobrir. Parece ser um bom plano, não acha? É isso que ele teria... Não importa. A gente vai levar isso até o fim. Quando estiver pronta, é só avisar. Quero só ver o que você vai aprontar com isso. Não, não sabe? Não, não... Não, não... Tchau, tchau. Tchau, tchau.